Devido à pandemia, nós, Escritório Regional Sul-Oeste Paulista, tivemos que se reinventar. Então, nós criamos um projeto onde durou um mês. Foram soluções para os empresários para o enfrentamento à crise causada pelo coronavírus. Após o reágio do Oeste Paulista, nós fizemos uma parceria com a ACIAP, a Associação Comercial de Bom Bonito, onde nós criamos um outro projeto, que é a sua empresa na internet. Onde o SEBRAE entrou com toda a parte de gestão para os empresários e a ACIAP entrou com uma plataforma chamada ACIAP Shopping, que é um marketplace. Então, o SEBRAE capacitou os empresários para a venda online e a ACIAP possibilitou que esses empresários vendessem seus produtos através de uma plataforma marketplace, que é o ACIAP Shopping. Através dessa parceria, nós conseguimos realizar o Reage a Sudoeste Paulista, com 30 dias de capacitações online, com a participação de mais de 100 empresários da nossa cidade. Isso trouxe um ganho muito grande para todos nós. E, baseado nisso, nós criamos também o ACIAP Shopping, que é a sua empresa na internet. Mais uma vez, o SEBRAE foi fundamental para o sucesso deste projeto, deste programa, que está a todo vapor na nossa cidade. Quando chegou a pandemia, eu fiquei um pouco que sem chão, né? Antes desse curso, a gente já começou a trabalhar um pouquinho com as redes sociais, né? Aí a gente começou a postar no Face, no Instagram, o que tinha na loja. Eu estava com a coleção toda aqui, boletos para pagar. E eu vi que o pessoal começou a comprar. Aí eu fazia a entrega delivery e tal, mas eu sentia uma certa dificuldade. Aí veio o curso do SEBRAE. Foi quando eu resolvi fazer todos, né? O de Instagram, o de marketing. Aí eu tinha minhas funcionárias, eu entrei em contato com elas, pedi para elas que fizessem também, que são mais jovens, têm mais facilidade com essa coisa da internet, né? E a gente começou a trabalhar nas redes sociais e começou a aumentar as vendas novamente. Graças a Deus, não precisei mandar ninguém embora. O SEBRAE me ajudou muito, mas a gente ainda tem uma dificuldade. Porque já vem de toda uma cultura que a gente tem, da loja, do cliente chegar, de ver, de pegar. Essa coisa mais familiar mesmo, né? Uma loja no interior. Mas eu acho que a tendência é o crescimento mesmo das vendas pelo e-commerce. O recado que eu daria para qualquer pessoa de qualquer profissão que está começando é buscar a capacitação, sempre. E não achar que sabe tudo. Só aprende quem assume que não sabe tudo. Então, antes da pandemia, a gente estava trabalhando a todo vapor, sabe? Aí chegou a pandemia, nossa, nós tivemos que fechar a loja aqui. Já que o pessoal não está vindo, né? A gente tem que procurar um meio, né? E esse meio foi exatamente a internet junto com o SEBRAE, que daí veio aquele curso que vocês fizeram, né? A gente participou tudo, né? O SEBRAE ajudou muito, né? Aquelas horas a gente estava com a loja fechada. Não, estava ali o pessoal do SEBRAE junto, né? A gente trabalhando. Fala, não, agora é assim que vai ser. E daí que começamos a fazer as vendas pela internet, né? Pelo WhatsApp. A gente começou lá por março, abril, maio. E não paramos mais. Não paramos mais. Hoje a gente tem os contatos dos clientes. Eu tenho mais de 2.500 contatos de clientes no meu telefone particular. Daí eu acreditei no que vocês estavam passando lá. Falei, não, vamos fazer assim. E fizemos e, olha, tem dado muito resultado. A gente teve um aumento de 15% nas vendas depois do curso Sua Empresa na Internet. As novidades estão chegando e o pessoal tem que procurar o que é novo. Tem que procurar o que é novo mesmo, né? E isso aí, o SEBRAE ajuda muito, né? A SEAP junto também ajuda muito. Tem que procurar o que é novo. Não pode ficar parado. Então, você empresário que ainda não conhece a plataforma ASEAP Shopping, vá até a Associação Comercial, busque informações e conheça. E se você quiser capacitações para vender seus produtos de forma online, entre em contato com a gente aqui no Escritório Regional do Sudoeste Paulista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí